Chega mais, porque hoje a gente vai falar sobre esse seu problema de saúde que tá te atrapalhando a vida, que tá tirando sua alegria, que tá tirando seu entusiasmo, sua disposição, até pra fazer a faxina por aí. É o caso? Pois é. Se você é daquelas pessoas que costuma sentir dor de forma constante, eu sei que viver com dor é algo muito desconfortável e segundo dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, ao menos 37% da população brasileira sofre com esse problema, você não está sozinho. Pensando nisso, o programa de hoje vai trazer aqui alguns exercícios terapêuticos que podem fazer diferença aí no tratamento dessa doença. Para de reclamar, para de achar que o médico que não tá te entendendo, eu convido você agora para participar dessa conversa aqui com o nosso convidado de hoje, o fisioterapeuta Dr. Fábio Boldrini. Você pode participar mandando o seu WhatsApp aqui pra gente, contando o seu caso, contando como é que você tá resolvendo por aí, perguntando pra ele como que dá pra resolver essa sua situação. Usa o nosso WhatsApp através do QR Code aqui na sua tela, ou então digita aí, ó, 12-9-8266-0004. Tô esperando a sua participação. Dr. Fábio, bem-vindo, depois de tanto tempo presencialmente agora, né? Vem cá, prazer receber você aqui. Obrigado, Perú. E você vem com tudo, né? Você não vem sozinho, não. Impreparado, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Dor crônica, Dr. Fábio, o que seria isso? O que envolve? Por que a nossa vida é tão afetada quando a gente sente dor crônica? A dor crônica, ela é bem diferente da aguda, né? Que é uma dor muito pontual, muito intensa. A dor crônica, ela já é uma dor um pouco mais persistente, dura meses, anos. E as dores crônicas geralmente estão relacionadas com alguma disfunção. Pode ser com alguma lesão, por exemplo, uma artrose de joelho, uma dor lombar persistente. Mas não só relacionado com o componente físico, isso que é importante. Muitas pessoas têm até aumento das dores de acordo com algumas alterações que acontecem, perturbações do dia, com estresse e outras coisas. Então, a dor crônica, ela não é só, não só está relacionada com algo, relacionado a um tecido machucado. Ela tem outras coisas. Não é algo pontual apenas? Não, ela pode ser até aumentada com o decorrer do tempo, se a gente não tratar de forma correta. Tá, agora dá pra dizer então que a dor crônica é aquela famosa dormindo com o inimigo, né? Porque a gente meio que tem que conviver com ela. Tipo, está com dor na coluna, mas consegue trabalhar ainda, consegue realizar as atividades de casa, mas não está 100%. Isso traz baixa na qualidade de vida, porque a gente podia estar curtindo o emprego, a gente podia curtir a rotina em casa com a família e não consegue. Exatamente. Essas pessoas costumam acostumar com a dor. Ah, eu tenho uma dor, mas eu já acostumei com ela. Está tudo certo. E aí foi o que você disse, as pessoas continuam fazendo todas as atividades, mas com dor. Isso é muito ruim, porque o impacto disso na qualidade de vida, ele é real. Pessoas deixam de sair, por exemplo, pra almoçar com a família, perdem emprego muitas vezes, porque não conseguem fazer novamente aquela atividade. Não conseguem progredir muitas vezes. Então, isso gera um impacto muito forte na qualidade de vida. Não é só o fato de conviver com a dor, é tudo aquilo que interfere esse quadro doloroso. Tá. Agora é o seguinte, a gente costuma reclamar, a gente costuma buscar ajuda, a gente vai em um médico, aí ele fala, o seu problema é esse. Aí você vai, compra toneladas de remédio, ou às vezes espera por um tratamento ali pelo SUS, quando é atendido, aquele tratamento muitas vezes não é resolutivo, doutor. Às vezes o médico é assertivo, mas parece que não resolve o problema, está tratando só o sintoma. Por quê? O que a gente podia fazer pra ajudar, pra complementar o tratamento? Isso é tão importante que você disse, porque o tratamento, ele não pode ser só da sintomatologia. O sintoma é só um sinal, um sinal clínico, que algo está errado. Tá. É o corpo chamando ajuda. É o corpo chamando ajuda, exatamente. E nem sempre tem uma lesão específica na dor crônica. E quando não tem uma lesão específica, não tem um remédio específico pra dor crônica. Agora, o que existe mais atual e mais eficiente no tratamento de dor crônica é hábito saudável. Então, você ter uma rotina mais saudável de exercício, de alimentação, de sono, tudo isso em conjunto, é o melhor remédio pra quem tem dor crônica. Tá. Será que existem mais pessoas que são mais, assim, vulneráveis à dor crônica, doutor? Pessoas mais sensíveis, pessoas mais frágeis, pessoas mais fragilizadas também, ou não? Porque você tá falando que não é só a coisa física ali, né? Sim, existe sim. Inclusive, pessoas que têm dor crônica por uma lesão já instalada, de uma artrose, por exemplo, ela também pode aumentar o quadro de dor à medida que ela se submete a um estresse, por exemplo. Então, as dores, elas podem exacerbar de acordo com a atividade. Tá. Eu quero chamar aqui agora a Dada, que vai acompanhar a nossa conversa agora, doutor Fábio, porque é o seguinte, vou trazer você aqui pra cá, Dada, obrigada por participar com a gente. Doutor Fábio vai falar um pouquinho sobre alguns recursos que a gente pode fazer, alguns exercícios que podem ajudar nesse tratamento da dor crônica. Lembrando o seguinte, doutor Fábio já tratou casos aqui de pessoas, de pacientes ilustres, que pensaram em abandonar a carreira, carreira promissora, carreira olímpica, por dor. É verdade, é isso mesmo. Então, tem jeito. Tem jeito. Você que tá sofrendo aí em casa, vem com a gente aqui, porque tem jeito. E o movimento é o que vai curar todo mundo. É o movimento que cura. O remédio é importante, tem lesões. Só que quando a gente tem dor, a gente sente vontade de ficar retraído. Inclusive, o que você falou, perda de trabalho, perda de compromissos sociais. E eu fiquei pensando, perda também de elasticidade ou de mobilidade, porque a gente vai compensando aquela dor com resguardo. Isso, mas tem muita relação com o que falam pra gente. Se você tem dor, fica de repouso. Isso. E aí, isso aumenta mais ainda o quadro de dor, porque à medida que eu fico menos forte, mais encurtado e as articulações mais rígidas, mais dor eu tenho. Então, é o contrário. Então, me ajuda agora. Pessoa que tem dor na coluna, eu vou aqui, olha. Precisa fazer o quê? Exercício de alongamento e mobilidade. Beleza, vamos demonstrar um aqui, porque se eu tô com dor, eu tenho dificuldade em fazer. Vou passar, peraí, dá dá pra chantar mais pra frente um pouquinho, ó. Vem pra cá. Isso, senão a gente vaza aqui pro outro. Isso é muito simples, tá, Teru? Eu vou passar aqui pra ela um exercício que envolve mobilidade de quadril e coluna, tá, associado de rotação, que são movimentos que a gente não costuma fazer no dia a dia, tá? Então, o primeiro é o seguinte, cruza a perna como um todo, braços ao longo do corpo ou abertos, não tem problema, e deixa cair lá pro ladinho. Isso. Aqui a gente promove um alongamento e mobilidade de todo o aspecto aqui da coluna junto com o quadril. Então, pra quem tem dor nas costas, é muito legal. Vou fazer isso na hora que eu acordo? Pode fazer quando acorda, pode fazer antes de dormir, não tem limite. Quanto mais faz, quanto mais desconforto eu tenho, mais alongado esse músculo tem que estar, mais móvel ele tem que ficar. Beleza, aí vai fazer do outro lado. E faz do outro lado. E aí, esse tipo de exercício, geralmente nós recomendamos em torno de 30 segundos, tá, nessa posição, mantendo uma boa respiração, bem tranquilo, pra gente conseguir promover uma boa extensão do tecido. Tá. Tá? Senti o dor, Dadá? Senti uma puxadinha? Porque, na verdade, isso aqui é um alongamento, né? Então, vai dar aquela puxadinha. Isso, a sensação do estiramento, ele está presente, é normal. Tá. E o desconforto pra quem tem dor, desde que seja aceitável. À medida que a gente vai ganhando mais amplitude, vai ficando mais tranquilo ainda. Agora, existem muitos exercícios de alongamento. A gente pode procurar na internet e fazer alguma coisa assim, ou pode, na academia, pedir professor, hoje eu não vou treinar, eu queria que você me orientasse aí, alongamentos, beleza. Alongamento, mobilidade, tanto profissional, de educação física, como fisioterapeuta, tem condição de fazer isso. O físio tem um olhar mais voltado pra lesão e o educador físico pra performance, né? Mas os dois têm essa habilidade, então é possível. Legal, legal. Vamos seguir mostrando o que mais que dá pra ser feito no caso de dor crônica, gente. Exercícios de fortalecimento muscular. Essa aqui, a galera tem preguiça também. Hoje é segunda-feira, você sabe que é o dia que todo mundo tá voltando ali, de repente voltou da praia, né, do final de semana na casa dos parentes e reclama, dá preguiça de fazer. Dá. E tem que ir com preguiça mesmo, né? É assim que funciona. Dá pra fazer até em casa. Dá pra fazer, dá pra simular, por exemplo, ó, esse é um halter que deve ter meio quilo, um quilo no máximo, uma garrafinha de 500ml, tá? Isso daqui já é ótimo. É importante falar, Teru, que todo mundo precisa de alongamento, precisa de força, precisa de equilíbrio. Uma junção de capacidades são importantes pra quem tem dor crônica, tá? Doutor Fábio não tá falando só de prevenção, gente. Ele tá falando também de tratamento da dor crônica. E ele disse aqui, o segredo é movimento. Vamos ver agora. O primeiro exercício simples, por exemplo, pra ombros. Por mais que você tenha desconforto, imagina que você tenha uma tendinite crônica. Olha que legal. Uma tendinite crônica. Se alguém diz que não pode fazer movimento, está errado. Precisa fazer movimento dentro do seu limite de dor. Então, se até aqui eu não produzo dor, mantenha até aqui. Se a dor começa aqui, faça antes disso, mas não deixe de fazer o exercício. É importante o músculo estar ativado durante todo o tempo. Tá. Assim a gente consegue manter essa articulação saudável. Chegou a interação aqui na nossa tela que eu quero trazer, enquanto a Dada vai mostrando aqui que tem que se movimentar. O Sidney Pedro tá dizendo o seguinte, Minha mãe tem muitas dores provenientes de hérnia de disco. Dependendo do exercício, pode piorar a situação? O que o doutor recomenda, doutor Fábio? Ótima pergunta, Sidney. Sim. A hérnia de disco, ela é uma compressão da inervação que sai da coluna. Sendo assim, essas pessoas costumam ter muita irradiação pra perna, aquela sensação de queimação, dormência. Exercícios que promovam mais descompressão são os melhores. Não aqueles que tenham muito impacto, a carga na coluna. Então, por exemplo, a hidroterapia pra pacientes com hérnia de disco é muito legal. Não tem impacto. Não tem muito impacto. E a gente consegue ter bastante mobilidade e liberdade dentro da água. Mas o exercício físico bem orientado também é indicado pra esses pacientes. Então, existem pacientes com hérnia de disco que correm, que fazem tudo, absolutamente tudo. Precisa ver, inclusive, se essa dor é da hérnia de disco ou não. Porque existem dores que não são decorrentes da hérnia de disco. Por mais que esteja no exame de imagem. Tem mais algum que você quer demonstrar aqui, doutor Fábio? Na frente também. A gente consegue fazer. Isso tudo vem pensando aí em ombro, tá? Mas isso pode ser extrapolado pra outras articulações. A gente tá muito levinha, eu posso pegar uma carga um pouquinho maior? Pode. Desde que faça aí de três a quatro séries de dez repetições é o interessante. Tá. Legal. Tem que ter carga. Tem que ganhar força. Isso é importante pra qualquer corpo. É porque, de repente, agora tá ok. Ah, não. Tô sentindo trabalhar. Mas daqui uma semana, isso aqui já perdeu o efeito. Exatamente. Porque eu já ganhei... Minha fibra já fortaleceu. E muita gente tem isso da dor crônica. Poxa, eu posso fazer força? Não vai me machucar? Não. Na verdade, a carga, ela tem que ser compatível com o biotipo, com a atividade. Mas ela precisa existir. Legal, legal. A gente tá falando sobre dor crônica aqui no Vida e Saúde hoje. E estamos falando de exercícios que ajudam no tratamento da dor crônica. Vem pra cá, dá, doutor Fábio, porque a gente... Você vai indicar exercício físico em geral também pro tratamento da dor. Eu posso fazer um treino funcional, um pilates? Eu posso fazer modalidades oferecidas na prefeitura? Qualquer exercício físico tá valendo? Tá. É importantíssimo a regularidade na prática de atividade física. Então, você ser regular, disciplinado em fazer aquilo que mais gosta, que mais se alinhe com o que você gosta, é o melhor. Não existe o melhor exercício pra mim. É aquele que eu consigo fazer. Eu acho que de todos aqui, a Dada subiu primeiro aqui, que ela foi sozinha, rapidinho, foi esse aqui. É o exercício dela. Vale a pena investir num trampolim, hein, Dada? E esse exercício é muito legal. Imagina que o paciente, você tem aí, por exemplo, artrose de joelho, ou muita dificuldade em fazer uma caminhada, uma marcha, ou exercício em solo que tem muito impacto. A cama elástica te ajuda, porque eu vou ter menos carga. Isso vai absorver melhor a energia. Então, eu consigo fazer, por exemplo, uma corrida estacionária, um trotezinho. Isso gera menos sobrecarga. A gente pode incluir, inclusive, treino de equilíbrio, dependendo da população. Então, se for alguém que já tenha risco de queda, por exemplo, e tenha dor crônica, trabalhos de equilíbrio, que pode começar no chão primeiro, depois evolui pro trampolim. Legal. Então, todos esses exercícios são exercícios mais gerais, mas que, de certa forma, são muito importantes pra todo mundo. E assim, ela tá fazendo um facinho, daqui a pouco que ficou fácil demais, começa a baixar aí, começa a fazer um negócio. Mas é importante o cuidado. Então, por isso, o doutor Fábio tá falando aqui de exercícios que você pode fazer em casa, sim, que vão ajudar nesse tratamento, mas a orientação profissional é imprescindível, pra que você não tenha outros machucados aí, outras lesões. Perfeito. Agora, doutor Fábio, Nadá, quero te agradecer aqui, viu? Você tá se divertindo aí, mas... Obrigada. Pode levar essa câmera, essa câmera elástica pra lá, pra depois se divertir um pouquinho. Ah lá, ela vai levar já. Agora, tem uma questão aqui que muita gente sente dor crônica e acaba falando assim, não, a dor é no meu joelho. É osso, é articulação, é o envelhecimento. E acaba se esquecendo de um recurso que ajuda e muito. Vem pra cá, você já tá aqui comigo, né? É falar, gente. Você vai precisar conversar, vai ter que ter uma ajuda aí profissional, terapia cognitiva, comportamental, pra entender por que que essa dor tá sendo gerada. Mesmo que eu tenha gerado essa dor a partir de um trauma que eu conheço, que eu sei um tombo, por exemplo, e aí acabou que essa dor ficou crônica por sequela? Inclusive, existe memória dolorosa. É como se eu tivesse no meu cérebro instalado esse quadro de dor e sempre que eu tenho algum estresse, que eu tenho alguma... algo que muda muito e me causa um estresse, isso pode aumentar. Então é como o paciente falar assim, nossa, hoje eu tô com muito mais dor do que ontem. Mas o que você fez ontem de diferente? Eu não fiz nada. Mas o que aconteceu de diferente ontem? Ah, eu tive um grande estresse familiar. Isso foi o gatilho pra potencializar um quadro de dor que já tava pré-instalado ali no cérebro, que fica ali. Então, quando a gente fala nessa terapia cognitiva e comportamental, a gente precisa entender, o paciente precisa saber o que é a dor, quando que ela vem de fato, se aquilo é uma dor física ou o que pode... Ele meio que vai aprender a lidar com essa dor. É isso. Educação em dor, a gente chama isso. Então a gente explica pro paciente sobre dor, sobre mecanismo de dor, até pra ele entender, opa, essa dor aqui não é puramente músculo-esquelética, não é do meu músculo. provavelmente é de outra coisa que tenha acontecido e aí a gente consegue ser mais assertivo no tratamento. Legal. Inclusive, gente, deixando de acionar aquela dor, quando você tem essa compreensão, quando você tem essa racionalização, digamos, e essa conversa, né? Sobre isso, você vai ter condições de enfrentar essa dor, que é real, mas você vai enfrentar do jeito certo. Tem mais interação na tela do Vida e Saúde? Vamos ver quem tá aqui agora. Liliane, tenho tendinite e espondilose cervical. Faço alongamento todo dia e corro três vezes por semana. Doutor, posso continuar nesse ritmo? Eu faço os exercícios com uma garrafa pet com areia na minha própria casa. Esse da foto é o meu halter. Olha que orgulho da Lili. Obrigada por essa interação. E aí, doutor Fábio, ela tá num bom ritmo aí, menina. Olha que legal, né? Por mais que a gente tenha as lesões, o exercício, ele realmente é aquilo que vai conseguir manter a gente ativo e preservar esse tecido e evitar que essas dores, elas aumentem ou que essa lesão se estenda. Então, quem tem tendinite deve fazer exercício. A espondilose é uma artrose de coluna. Então, quem tem artrose, deve fazer exercício também. Tá. É isso mesmo. Eu quero saber o seguinte, quando é hora de parar? Quando eu tô fazendo atividade física, sinto dor, é hora de parar? Ou eu tô fazendo do jeito errado? O que que pode piorar essa situação de dor crônica quando eu tô na prática de atividade física? Porque eu tô fazendo essa pergunta porque tá na moda. Os exercícios de altíssima intensidade, né? Nada contra os hits, os crossfit da vida, que ajudam muita gente a vencer o sedentarismo. Mas quais são os sinais de alerta, doutor Fábio? Por exemplo, se alguém que tem dor crônica, uma lesão crônica, depois de uma atividade, no outro dia, percebe que o joelho tá mais inchado, tá mais quente, o quadro de dor tá muito maior do que é o habitual, isso é um sinal que você exagerou. Tá. Então, durante o exercício, se é o mesmo nível de dor que você sente, mas aquilo pós-atividade não piora, você não percebe piora, tá tudo certo. Mas desde que seja orientado. Porque existem exercícios mais específicos, o profissional vai poder ajudar esse paciente a fazer os melhores exercícios pra condição individual dele. Legal, legal, legal ali falar sobre isso, porque é o seguinte, você vai fazer atividade física com uma função, talvez, diferente do que os seus colegas da academia, que de repente querem um aumento de massa muscular, tudo bem você querer isso, mas você precisa primeiro cuidar da sua saúde, desse estado geral, né, doutor Fábio? Pra depois pensar nesses ganhos secundários. O primeiro passo é começar a atividade, ser mais ativo. E aí, o segundo passo pode ser ganhar massa, né, e aí é de acordo com o próprio indivíduo, mas ter um hábito regular, um hábito saudável, ser disciplinado, isso realmente ajuda muito quem tem dor crônica. Gente, demais conversar com o doutor Fábio aqui, né? Você gosta? Então, vou fazer o seguinte, vou te direcionar pro Instagram dele, ele posta muita coisa legal por lá, é um daqueles perfis que vale a pena você seguir, segue lá, arroba Boldrine Oficial, arroba Boldrine Oficial, e ele que já é parceiro do Vida e Saúde já por anos, vai te ajudar, de repente, por lá com algum conteúdo pronto. E, doutor Fábio, a gente recebeu muita interação hoje aqui, então, vou fazer o seguinte, como a gente não conseguiu trazer todas aqui na tela, corre lá no Instagram dele e manda um direct, ou vê se a sua resposta já não tá até lá pronta, né, doutor Fábio? Pode ser. Com tanta coisa que você posta por lá. Mas vou responder. Legal. Obrigada, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Ó, vamos pausar rapidinho? Na volta, o doutor César vai falar daquela sua amiga que critica, daquele seu parente que não cansa de fazer críticas. Fica ligado. E hoje aqui no Vida e Saúde, a gente tem brownie vegano de feijão. Eu volto já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.